Que a vida deveria ser, bem melhor será Mas isso não me pede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver, cantar, cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Sei, eu sei Que a vida deveria ser, bem melhor será Mas isso não me pede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita A vida A vida que é engalável e não Ela é a partida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem diga que a vida da gente é um nada Uma conta, um tempo, que nem data de segundo Há quem diga que é um divino mistério profundo O sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que ela é de prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois a nada não é, ele deve sofrer Só sei que confio na moça, na moça E ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, quiser Sempre desejada Por mais que ser nada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta agora A cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita E dancer a vergonha De ser feliz Cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita E é bonita